Quantas vezes nesta caminhada Representa que eu estou sozinha Minha cruz parece tão pesada Mas não posso deixar no caminho Pois estou seguindo as pisadas De um valião que ao calvário chegou Carregando uma cruz mais pesada E nela por mim expirou Quando leio as páginas sagradas Sinto o meu coração transbordar Ouço a voz de Jesus ressoando Prometendo comigo estar Ouço ele dizer Servadinho Não precisas duvidar de mim Quando pensas que estou tão distante Eu estou bem pertinho de ti Quantas vezes gemendo ou chorando Eu me curvo aos pés de Jesus Entre lágrimas vou suplicando Que me ajude a levar minha cruz Ao sentir minhas forças pintando E o solo pra me receber Vem Jesus me carrega no colo E assim eu consigo vencer Quando leio as páginas sagradas Sinto o meu coração transbordar Ouço a voz de Jesus ressoando Prometendo comigo estar Ouço ele dizer Servadinho Não precisas duvidar de mim Quando pensas que estou tão distante Eu estou bem pertinho de ti Quando pensas que estou tão distante Eu estou bem pertinho de ti